O Galpão Nativo Sempre te digo sinceramente meus parabéns E a música con sotaque da frontera do doble chapa, Lionel Gomes Fui o primeiro entrepós, dentro do solo pão piano Entrando e passando, eu nunca pague impostos O Galpão Nativo Agosto chegou cedo em mim Pendurando um maio de folhas caídas e secos galhos Um mês de cachorro louco aquerenciando silêncios Ladrando pra lua, um agosto por alma Puxando branco, tomando mate, arrastando prosa E uns arrepios nos cantos úmidos da fala Agosto por dentro e na boca um gosto De sol se pondo Tarde vermelha na carne de vinho Maduro 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 Música Um tempo bruto, impossando lástimas Chorando lenha, apagando o fogo Formação da vida Que arde nos olhos Em tarde o violão Num canto esquecido Se maio arrasta lá fora Um sol pra esses dias Alerta um desgosto Pela mão de chumbo da tarde Um disfarce em alarde Um riso em meu rosto Um riso em meu rosto Se maio arrasta lá fora Um sol pra esses dias Cá dentro um desgosto Pela mão de chumbo da tarde Um riso em meu rosto Acosto por dentro e na boca Um gosto de sol se pondo Tarde vermelha na carne de figo Maduro Faz escuro Faz escuro, mas eu canto Faz escuro, mas eu canto Faz escuro, mas eu canto Jean-Carlo Borba É um prazer e uma alegria Te receber aqui no Galpão Nativo Prazer é todo nosso Alegria de poder estar aqui Agradeço o convite aí Teu, dos amigos da TVE Tchê, tu és natural Derval na fronteira com o Uruguai Autodidata no violão E começou a tocar Acompanhando grupo de baile de campanha Conta pra nós esse início aí Eu me criei, aprendi a tocar violão Lá com alguns músicos do interior mesmo Que tocavam esses baile de campanha Sem luz O gaiteiro abria a gaita E seguia cantando no grito A maioria das músicas eram só de instrumental Chamado baile de candeiro É, bem por aí Lampiãozinho, não era candeiro Já era um lampiãozinho a gás Esses aí, mas de lampião Aí começou nos bailes E? Depois eu fui aprimorando um pouco E ingressei no curso de música da UFPEL Em Pelotas Certo Onde estudei música lá Onde fui monitor da oficina De construção de instrumentos Vai ter me envolvido com isso Vai ter a faculdade, né? E como é que tu foi parar no litoral norte Em Cornelius Bom, eu sou Além de música, eu sou artesão Trabalho com construção de instrumentos E também com construção de Artigos regionais em madeira e couro Certo E na época eu morei três anos num trailer E recorri o Rio Grande do Sul todo Naquele trailer com a minha família Tive uma filha em Cidreira Que influências formaram essa melodia que nós escutamos agora? Bom, eu sou fronteiriço, né? Então, tu que és uruguaia Tu sabe que ali naquele canto ali Corre em nossa veia Essa música platina, né? Tenho algumas influências da música erudita Lógico, porque eu estudei música Na época que eu entrei O curso ainda era direcionado ao erudito Alguma coisa Mais daqueles cantadores Lá do Nordeste Então, a gente vem com tudo isso Formando uma identidade, né? E o disco Milongador Quando é que foi lançado? Sei que ele está na internet Ele está disponível Todas as faixas Como é que está esse trabalho? O disco Milongador está tendo uma Boa repercussão Muito boa aceitação Não é somente um milongueiro Não é somente um disco E sim um Uma proposta De luta Tem todo um trabalho de engajamento social Envolvido no meio Deve ter dado para anotar na letra E é um disco livre Um disco de música livre Que está ali gratuitamente Para download Vai ter O disco vai ser vendido igual O que a gente quer é que ele chegue em todos os cantos De quem tem condições de adquirir um CD E de quem não tem condições E tiver que baixar Vai continuar livre Legal Apresenta os parceiros para a gente Guto Bobicin Residente da Boa Vista Terra de Areia Comunidade Quilombola de Terra de Areia Diego Gonzales E o Thiago Thiago Andrioli É o responsável técnico Pelo nosso CD Bom Nós desejamos muita sorte Para vocês Muito obrigado E esperamos que voltem ao Galpão Nativo Aqui Vocês são sempre bem-vindos Certeza Temos sempre à disposição Precisando de nós Temos aí Bueno Nós então Encerramos este bloco Com mais música de Giancarlo Borba E depois do intervalo Claro Clarice Costa E depois do intervalo Quanto custa a dor A dor do lavrador Que perdeu a terra Regada Regada a arado E suor De arado e suador Quanto custa a dor A dor do alambrador Que recebeu como paga Afagos e suor Afagos e varpas E varpas de arame Dos latifúndios do pago Quanto custa a dor Quanto custa a dor A dor do domador Que domou tentos e tantos Hoje trupilha enganos Na ilusão O laçador de sonhos e esperanças Fez do alambrado Uma guitarra Cantador de novas lutas Lanças Milongador Prepara uma canção Que faça adormecer os homens E acordar as crianças Milongador Prepara uma canção Que faça adormecer os homens E acordar as crianças O laçador de sonhos e esperanças Fez do alambrado Uma guitarra Cantador de novas lutas Lanças Milongador Prepara uma canção Que faça adormecer os homens E acordar as crianças Milongador Prepara uma canção Que faça adormecer os homens E acordar as crianças E acordar as crianças Que faça adormecer os homens 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 E acordar as crianças Que faça adormecer os homens 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 E acordar as crianças Eu que estava ausência Que faça adormecer os homens Que faça adormecer as minhas Que faça adormecer os homens Direita Que faça adormecer os homens Que faça de E aí 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 E aí